RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, eu vou mostrar algo bem interessante a respeito dos multiplicadores de Lagrange que estamos estudando. Primeiramente, eu vou dar uma revisada e mostrar o que é um multiplicador de Lagrange. Para isso, vamos pensar em um problema de otimização restrita, sendo que nós temos uma função que é a receita de uma empresa, e essa função depende de várias coisas. Depende das horas trabalhadas e também da quantidade de aço em toneladas. Claro, isso aqui é se você estiver produzindo algo metálico, não é? Mas, enfim, geralmente uma função receita depende de vários aspectos. E essa função pode ser modelada como algo multivariável. Nesta aula, isso não importa tanto, pode ser qualquer função. Mas o que você tenta fazer é maximizar essa receita, ou seja, maximizar essa função, mais você tem uma restrição. Porque, lembre-se, dinheiro não é infinito. Então, neste caso, você tem um tipo de orçamento que é a restrição da receita, que é o quanto você pode gastar com as horas trabalhadas e com as toneladas de aço. E, de novo, isso vai ser uma função multivariável na qual nós não estamos interessados nesta aula. E isso tem que ser igual a uma constante. E eu vou dizer que a função é igual a 10 mil reais. Portanto, o nosso objetivo é maximizar essa função sabendo dessa restrição. E, se você pensar nisso graficamente, você tem aqui o seu plano cartesiano, que é o aço em função das horas trabalhadas. E sua função restrição vai ser uma curva desse tipo, ou seja, todos os valores de h e a que tornam isso aqui verdade. E, claro, essa função receita vai ser igual a um valor máximo, que eu vou chamar de m asterisco, que é a receita máxima. Vai te dar um gráfico que é tangente à curva de restrição. E essa função receita tem um vetor gradiente, que eu chamo de gradiente de R, e que é proporcional ao vetor gradiente da função restrição, que eu vou chamar de gradiente de O. E isso acontece porque esses vetores gradientes são perpendiculares a essas linhas de contorno. E, por causa dessa proporcionalidade, nós podemos escrever que o vetor gradiente da função receita é proporcional ao vetor gradiente da função O. E esse λ é a constante de proporcionalidade, e é o que chamamos de multiplicador de Lagrange. E, claro, esse λ não pode ser igual a zero, porque senão o vetor gradiente de R vai ser igual a zero. E, graças a esse multiplicador de Lagrange, nós apresentamos uma função chamada de Lagrangiana. e ela dependia das informações da função receita e do orçamento, no caso aqui de H e A, e também dependia do multiplicador de Lagrange. E essa função lagrangiana era igual à função receita avaliada em H e A, menos o multiplicador de Lagrange, que multiplica a função restrição avaliada em H e A, menos essa constante, que eu vou chamar de B aqui para generalizar, então, menos B. E, quando resolvermos isso aqui, vamos ter uma função multivariável. E sabemos, da aula passada, que essa função nos ajuda a compactar o problema de otimização restrita. Isso porque você pegava o vetor gradiente da função Lagrangiana e igualava ao vetor zero. E, quando você resolve essa equação, você tem uma solução que eu vou chamar de H asterisco, A asterisco e λ asterisco, só para destacar que são valores diferentes. Ou seja, você encontra algum valor que, quando colocar nessa função, o gradiente vai ser igual a zero. E, claro, você pode encontrar diversos valores aqui, mas o que você faz é pegar esses dois valores e colocar na função receita, ou seja, na função que você está tentando maximizar. E, geralmente, você tem vários valores e você tem que testar qual deles faz a função ter o valor máximo, ou seja, qual é o valor mais alto que a função pode alcançar. Mas o interessante de quando você resolve essa equação, é porque você obtém um valor específico de λ, ou seja, esse λ asterisco vai estar associado a essa solução. E esse valor é importante porque ele te leva ao quanto você pode aumentar a receita se você aumentar o orçamento. Deixe-me mostrar o que eu estou querendo dizer. Nós temos esse m asterisco aqui e eu vou até reescrevê-lo de novo aqui. O que eu estou querendo dizer é que esse valor máximo é a mesma coisa que a receita nesses dois valores que eu estou julgando que vai dar o máximo. São soluções dessa equação, ou seja, você deve achar o vetor gradiente da função lagrangiana, que, no caso, é pegar as derivadas parciais da função lagrangiana igualar a zero, e quando você resolve, você vai obter esses valores. E quando você substituir na função, você vai ter a receita máxima. Mas você também pode escrever esse m asterisco como uma função do orçamento. Bem, isso vai ser igual à receita de h asterisco. E ao invés de pensarmos nesse b como uma constante, podemos pensar como uma variável. Ou seja, ao invés de ser 10 mil, pode ser 15 mil, 20 mil, 30 mil. Este valor pode variar. Então, vai ser h asterisco dependendo do orçamento. Então, tanto o h asterisco quanto o a asterisco vão depender do orçamento. E isso faz sentido, porque tanto o h quanto o a dependem do orçamento. Porque se você muda esse orçamento, você vai encontrar outras soluções. E sabe o que é muito interessante? é que esse λ asterisco pode ser escrito como a derivada de m asterisco em relação ao orçamento. Vamos entender o porquê disso ser verdade. Vamos dizer que você fez todo esse cálculo e encontrou um λ asterisco igual a 2,3. Bem, antes, esse λ era um número que não conhecíamos. E com isso, você olhava apenas para esses dois valores. Mas se você colocar em um computador, por exemplo, esse λ igual a 2,3, significa que para uma pequena alteração no orçamento, digamos aqui, por exemplo, que seu orçamento passou de 10 mil para 10.001, ou seja, você aumentou o seu orçamento um pouquinho apenas, uma pequena variação. Então, a proporção da mudança na maximização da receita para esse DO é de cerca de 2,3. O que significa que se você aumentar a sua receita em R$ 1,00, isso vai ser igual ao seu m asterisco, ou seja, você aumentou o seu m asterisco em R$ 2,30, para cada R$ 1 aumentado em seu orçamento. E esse λ asterisco é bem importante, porque se ele é maior do que 1, você pensa, espera aí, talvez devêssemos aumentar o nosso orçamento. Quando aumentamos de 10.000 para 10.001, nós estamos fazendo mais dinheiro. Portanto, enquanto esse λ asterisco for maior do que 1, nós podemos aumentar esse orçamento. E na próxima aula, eu vou falar mais a respeito desse λ asterisco. E eu vou falar como ele é importante. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!